Hoje o Saúde em Prática vai tratar da esclerose múltipla, uma doença autoimune crônica e que afeta o sistema neurológico. Sintomas, diagnóstico, tratamento, tudo isso você confere agora no Saúde em Prática. E para falar sobre esclerose múltipla, a nossa convidada é a neurologista Andréa Nieri. Doutora Andréa, muito obrigada por você ter vindo novamente aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Prazer recebê-la. Bom, então pra gente começar o nosso programa, o que é a esclerose múltipla, doutora Andréa? Juliana, a esclerose múltipla é uma doença crônica do sistema nervoso, tanto do encéfalo, do cérebro da gente, quanto da medula, que é a extensão que vai ali na coluna até o final da coluna. É uma doença autoimune, uma resposta do próprio organismo contra o sistema nervoso, que causa a perda de uma substância que a gente chama de mielina. É como se fosse a capa dos nervos da gente. Interessante. Agora, existe a esclerose múltipla, né, e a esclerose lateral amiotrófica, né, a ela. Você pode explicar um pouquinho pra gente a diferença entre elas? São duas doenças completamente diferentes, né. A esclerose múltipla, como eu falei, ela é causada pela lesão dessa... Se a gente imaginar o sistema nervoso, cada nervo como uma fiação mesmo, um fio condutor. Esse fio, ele tem uma capa, que é essa substância mielina, que se perde na doença da esclerose múltipla, em qualquer ponto do sistema nervoso. Então, desde a parte cerebral até a parte medular. E dependendo de onde ocorre essa perda, é a sintomatologia que a gente encontra no doente. A ela é uma doença da região lateral da medula, é uma doença do neurônio motor. É esse tipo de neurônio que degenera, ele perde função. Como tem essa lesão do neurônio motor, existe um quadro motor. O doente fica sem conseguir movimentação, que é bem diferente da esclerose múltipla. Inclusive, essa doença ficou muito conhecida no ano passado com os baldes de água gelada, gelo, né. Os baldes de gelo, teve filme e tudo mais. Tá. Agora, voltando a falar então sobre a esclerose múltipla, qual é a relação entre ela e o sistema imunológico? A gente ainda não tem uma definição muito precisa de causa, né. Mas, o mais aceito é que o próprio organismo da pessoa que tem a doença ataca, os anticorpos destroem essa barreira de mielina, essa capa de mielina, aí atrasando a condução do impulso neurológico normal e aí apresentando os sintomas dependendo da região que é afetada. Legal. Agora, doutora Andréia, a gente vai conferir um vídeo que a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre esclerose múltipla. E a Cláudia tem uma pergunta, a gente vai ver agora. Doutora, quais seriam as possíveis causas do aparecimento da esclerose múltipla? Como eu falei, não existe ainda uma causa determinada. A gente sabe que não é uma doença que se pega e que se transmita de uma pessoa para outra, né. Existe muito provavelmente uma tendência até genética, talvez, para esse aparecimento dessas lesões da placa de mielina. A gente sabe que pessoas que estão num risco maior seriam as mulheres, numa faixa etária em torno de 20 a 50 anos. E talvez quanto mais longe dos trópicos da região tropical, maior o risco de aparecimento da esclerose múltipla. Mas um fator específico, determinante, a gente ainda não tem. Bom, e a gente sabe analisar quais são os principais sintomas, como perceber a esclerose múltipla? Isso é que é a grande, acho que, complexidade da doença. Como ela pode afetar qualquer região do sistema nervoso central, os sintomas são muito diversos, né. Então, é muito comum você ter, alguns anos antes da manifestação completa da doença, você ter uma perda visual, por exemplo, né. Enxergar preto, perder a visão de um olho e depois recuperar. Ou se atinge uma área motora, ter uma fraqueza, uma fraqueza na perna, no braço. Ou se é numa área mais sensitiva, sentir amortecimento, formigamento em qualquer região do corpo. Ou alterações medulares na região que controla a parte do esfínter urinário, então tem incontinência urinária. Então, esses sintomas, eles vão aparecendo na forma de surtos que a gente fala. Então, aparece um surto, ele pode regredir até espontaneamente, depois outro surto em outra região, outro sintoma. Então, os sintomas são os mais diversos possíveis. Por isso que muita gente, quando vê a doença, vai e procura na internet, acaba vendo, ah, um formigamento pode ser esclerose múltipla. Até pode, mas é muito difícil a gente dizer que só isso é diagnóstico da doença, né. Então, precisa ser avaliado, porque são sintomas comuns a outras doenças também, né. Então, sempre o diagnóstico é complexo por conta disso. Você tem que interpretar os sintomas, ver onde pode estar a possível lesão, mas ter os diferenciais, os diagnósticos diferenciais também. Acho que por isso que é importante as pessoas se conhecerem cada vez mais, né. Ficarem atentas ao próprio corpo, porque cada sinal, procurar um médico mesmo, né, um especialista. Procurar um profissional, que é quem vai saber interpretar isso daí. Sim. Agora, o fortalecimento do sistema imunológico, ele pode levar a uma melhora da doença, doutora Andréa? É, isso até é uma das coisas que leva tanto à piora quanto à melhora, né. Quando a gente tem, por exemplo, um processo infeccioso, um doente até que já tem a doença, tem o diagnóstico da doença e apresenta uma infecção urinária. Ele pode ter uma manifestação clínica, neurológica, por conta desse processo infeccioso, que altera a imunidade, né. Os períodos de muito calor, de um verão muito intenso, também afetam o sistema imune, tendem a piorar um pouco a sensibilidade, a fadiga, que é muito característica dos pacientes com esclerose múltipla. Assim como a melhora da doença, da parte imunológica, é um dos fatores pontuais no tratamento. O tratamento é feito, muitas vezes, com imunomoduladores, né. Legal. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa aqui. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, quais os fatores de risco e como é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? Continue aí com a gente. O Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a neurologista Andréa Nieri, nos esclarecendo sobre a esclerose múltipla. Doutora Andréa, continuando aqui o nosso assunto, qual a incidência de pessoas com a esclerose múltipla aqui no Brasil? A AM é uma doença, como eu te falei, ela predomina em mulheres numa faixa etária jovem, produtiva, né. Por isso que é uma doença que a gente se preocupa bastante também. E a incidência em torno de 18 para cada 100 mil, com uma prevalência de mulheres variável aí em alguns estudos. De três mulheres para um homem ou duas mulheres para um homem. Mas o que a gente vê não é que ela pode acontecer em crianças, pode acontecer em idosos e em homens também. Mas é bem concentrado nessa faixa de mulheres jovens. Bom, e quais os principais fatores de risco para essa doença? A gente não tem um risco estipulado em termos de dieta, de algum processo infeccioso, nada disso. Existem especulações quanto a infecções, o que eu te falei, a questão dos trópicos, quanto mais distante, talvez por uma questão de clima, né, mas é uma resposta imunológica alterada e imprevisível, assim. Legal. Bom, agora, doutor André, a gente tem mais uma pergunta que a gente vai conferir agora. A dúvida é do Augusto Agnelli. Vamos conferir. Doutor, quanto a esclerose múltipla, a doença pode se agravar com o tempo? Ela vai se agravando? É uma doença evolutiva, doutor André? Ela tem formas de apresentação. Então, a maioria das pessoas tem uma forma que a gente chama de, ela é remitente e recorrente. Ela vai e volta, né? Então, os surtos, os sintomas que a gente chama, essas crises com esses surtos, aparecem e regridem, não acumulando déficit ao longo da vida, né? Por isso que a maior parte dos indivíduos com esclerose múltipla não tem tanta limitação, assim, na vida, né? Os surtos aparecem, mas bem tratada, a doença, a ocorrência desses surtos é muito pequena, é menor, né? Alguns pacientes têm a forma progressiva, tá? Ou progressiva desde o início, em que os surtos não voltam, não retornam o doente ao estado normal e aí vão se acumulando deficiências. E outros começam com a forma que vai e vem, em que o surto aparece e melhora e a partir de um certo momento da vida, ela se torna progressiva. E aí esses surtos não voltam mais ao normal. E como é feito o diagnóstico da doença, doutora Andréia? O diagnóstico é feito, em primeiro lugar, com a história, né? Buscar as queixas, os possíveis surtos ao longo da vida, porque às vezes o doente procura com 10 anos de história, a gente tem que voltar lá pra trás pra ver se aconteceu alguma perda visual, alguma alteração assim. Com exames de imagem, ressonância que a gente faz, tanto da parte do cérebro, aqui em cima, quanto da extensão da medula todinha. E exame de líquor, o líquido que a gente tira da espinha, pra ver algumas alterações inflamatórias que estão ali presentes. E também excluindo outras coisas. Porque às vezes a gente tem infecções, deficiências vitamínicas, alterações reumatológicas, doenças reumatológicas que podem parecer esclerose múltipla e não são. Então a gente sempre busca os diagnósticos diferenciais, que são muitos, e a imagem do sistema nervoso como um todo e o líquor. A gente comentou agora há pouco que quem mora longe dos trópicos tem mais chances de ter a esclerose múltipla. Por que o calor prejudica quem tem essa doença? Provavelmente porque tem uma alteração imunológica associada à temperatura. Quanto maior o calor, mais um ataque ao sistema nervoso pelo sistema imune. E uma das coisas que piora, evidentemente, no calor é a queixa de fadiga. É um cansaço, uma falta de disposição, de conseguir fazer as coisas habitualmente, que é uma queixa muito comum do paciente com esclerose múltipla e que acaba levando, às vezes, a muito transtorno de humor, deixa a pessoa muito deprimida, debilitada por conta dessa fadiga. É uma fadiga importante. Agora, repor a vitamina D é importante para quem tem essa doença? A nossa recomendação é que não dá para padronizar tratamento de esclerose múltipla com reposição de vitamina D. O papel da vitamina D está sendo bem estudado quanto às questões imunológicas, inflamatórias de uma série de doenças. Mas o tratamento com reposição de vitamina D não é recomendado pela academia. Já que a gente começou a falar, então, do tratamento, como é feito o tratamento para a esclerose múltipla? Ele é medicamentoso também? Como é que é? Sim. O tratamento, a gente pode, acho que, dividir em três partes. O tratamento do próprio surto, né? Então, quando um doente está bem, às vezes tem o diagnóstico ou não, mas se apresenta com uma lesão aguda, com um sintoma agudo novo, né? O tratamento do surto, a gente primeiro busca infecções ou outros processos que possam ter interferência na parte inflamatória, né? Não encontrando, e se é realmente um surto da doença, de perda de mielina, o tratamento é feito com altas doses de corticoide endovenoso por alguns dias, para, vamos dizer, desinflamar o sistema nervoso e dar tempo para a mielina se recompor, né? Então, isso é o tratamento dos surtos. Para evitar esses surtos, é feito o tratamento imunomodulador. Então, são substâncias, são medicamentos que regulam a atividade imunológica para evitar essa agressão da mielina do sistema nervoso, né? Diminuindo a chance dos surtos ocorrerem, da pessoa acumular deficiências ao longo da vida. E o tratamento de reabilitação, que é super importante. Então, a parte psicológica, psicoterapia, fisioterapia, para as pessoas que têm já algum déficit motor, ou mesmo a parte urinária, acompanhamento com o urologista. Então, tudo isso é uma abordagem bem ampla que a gente faz. Sim. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, como conviver com a doença e ter qualidade de vida. Você confere também o quadro de olho na contracepção. O Saúde em Prática volta já. O Saúde em Prática está de volta hoje, tratando da esclerose múltipla. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a neurologista Andréa Nieri. Mas antes de prosseguir no tema de hoje, você vai conferir o de olho na contracepção, com informações e dicas sobre os principais métodos contraceptivos. Neste episódio, vamos saber mais sobre o DIU, o diafragma e o anel vaginal. Pode rodar! O DIU, que a sigla é DIU, significa dispositivo intrauterino. Atualmente, nós temos dois tipos de DIU. O DIU de cobre, onde existe um anel de cobre, um T de cobre, e esse dispositivo é inserido dentro da cavidade uterina da mulher. O DIU com progesterona, o DIU com hormônio, ele tem duração de cinco anos. E esse DIU vai liberando uma dose diária desse hormônio. Aqui a gente tem mais ou menos um esquema que mostra o DIU dentro da cavidade uterina. E lá ele se mantém por cinco anos. O ideal é que a mulher também faça segmento anual, para ver se esse DIU está numa posição correta, e como está sendo a adaptação da mulher com o uso desse método. E o DIU de cobre pode ficar por até dez anos dentro da mulher, desde que ela faça o acompanhamento de rotina anual. Para ser colocado e inserido esse DIU, pode ser feito tanto no consultório, quanto no centro cirúrgico. É considerado doloroso na hora de colocação, mas é um procedimento rápido que dura em torno de um a dois minutos. Ele é bem tranquilo. O anel vaginal é um método hormonal. Então, ele é uma alcinha de silicone que libera hormônio. A duração dele é como uma cartela de pílula anticoncepcional. A mulher introduz na vagina, deixa por 21 dias, retira, fica sete dias sem o anel, e depois desse período ela introduz outro anel. Para a colocação do anel, é bem simples e a própria paciente consegue fazer isso. Esse anel é introduzido no fundo da vagina e lá ele fica por 21 dias. Ela só retira se realmente houver um desconforto ou se o anel mesmo sair por algum motivo e novamente ele é introduzido na sequência. É um método de fácil adaptação, principalmente para aquelas mulheres que têm intolerância gástrica, que acaba tendo muito enjoo, dor de estômago com o uso da pílula. O diafragma consiste em uma cúpula de silicone, onde a mulher normalmente associa o uso dele à espermicida, que normalmente na forma de gel, onde ela aplica nessa cúpula de silicone e introduz na vagina antes de ter a relação. É um método que requer vários cuidados, a mulher precisa colocar antes de iniciar a atividade sexual e esperar algum tempo após a relação para retirá-lo, em torno de duas a seis horas. O diafragma precisa depois também ser higienizado e guardado em local seco e a mulher sempre tem que avaliar se não existem pequenos furos que também podem comprometer a sua eficácia. Bom, é sempre legal estar de olho nos métodos contraceptivos e conversar, é claro, com o seu médico sobre o mais indicado a cada caso. Bom, doutora Andréia, continuando aqui o nosso assunto, as possibilidades medicamentosas, elas melhoraram? Como estão as pesquisas relacionadas à esclerose múltipla? Melhoraram bastante, Juliana. Os tratamentos para a esclerose múltipla sempre foram um pouco complicados por serem tratamentos injetáveis. Então, medicações às vezes de injeção diária, ou às vezes duas, três vezes por semana, ou que exigiam internação hospitalar para medicação endovenosa e medicamentos muito caros. Essa sempre é uma preocupação, embora sejam padronizados para tratamento gratuito. O governo cobre esse tratamento. Agora, essa questão do tratamento injetável e com efeitos colaterais bem chatos de fadiga, pior às vezes da fadiga, ou uma sensação de resfriado, de gripe, alteração de temperatura em cada aplicação, era bastante difícil do doente conseguir manter isso com tranquilidade. Hoje, a gente tem opções melhores de medicamentos que funcionam de uma forma mais eficiente para evitar os surtos da doença. E a gente já tem uma medicação vioral que pode ser usada. Isso é coisa recente. A gente até, alguns anos atrás, a gente não tinha. Agora, a gente tem uma medicação vioral que, se bem selecionada e aplicada, tem uma eficácia tão grande ou até maior do que os outros tratamentos. E outros medicamentos, até de tomada vioral, também devem sair daqui a algum tempo. A questão da parte de células-tronco, dessa parte mais refinada, genética, talvez venha daqui a algum tempo. A gente ainda não tem padronizado para uso, em termos de reabilitação. Mas deve surgir logo, porque tem bastante estudo e pesquisa em volta disso. Que legal. E no último bloco, comentando sobre o tratamento, a gente falou sobre a fisioterapia também. Como que ela pode beneficiar esse paciente? Qual é a função da fisioterapia nos casos de esclerose múltipla? Se é um caso só de um surto eventual, muitas vezes até isso é uma expectativa que a gente tem que contornar. Porque é feito o tratamento com corticóide endovenoso, só que o tratamento, às vezes, 3 a 5 dias de uma aplicação de um soro, que fica ali algumas horas correndo, mas não é imediatamente após essa aplicação que o doente vê a reversão dos sintomas e a recuperação. Então, você imagina que esse medicamento serve para diminuir a agressão imunológica à mielina que está ali sofrendo, essa capinha do nervo que está sofrendo. Existe depois um tempo necessário para refazer essa capa de mielina e voltar à condução do impulso normal, que é responsável pela marcha, pelo movimento da perna, do braço, pelo controle esfíncteriano, controle da urina e tudo mais. Então, nesse período de recuperação da mielina é que entra a fisioterapia. Quanto maior o estímulo, vamos, por exemplo, alguém que tenha tido uma perda de força no membro, numa perna, fez a aplicação do corticóide, fez o tratamento medicamentoso do surto, ele tem aquele tempo que a fisioterapia tem que trabalhar para estimular essa recuperação mais rápida. Isso no caso do surto. No caso de um doente que tenha um déficit acumulado, por exemplo, uma forma progressiva da doença, é importante manter equilíbrio, manter força, manter a musculatura firme para não aumentar a deficiência que esse doente tem. E ver qual o tipo de órtese adequada, se ele precisa de uma bengala, se ele precisa de um andador, se ele precisa de algum apoio para manter o equilíbrio melhor. Então, a Físio entra com uma grande importância. Legal, doutora Andréia. Agora a gente tem mais uma pergunta que foi feita pelo Rodrigo. Vamos ver. Quem tem esclerose múltipla pode praticar atividades esportivas? Quais seriam as mais aconselhadas? E aí, doutora Andréia? Pode, pode e deve até praticar atividade física. Lógico que não em um momento, talvez, de surto, de uma deficiência. Ele tem que ter uma atividade. Até a atividade regular é boa, é positiva, melhora a força, melhora o equilíbrio, melhora a coordenação. Tudo isso que pode ser afetado pela doença. E qualquer exercício que seja confortável, né? Então, tudo que seja extenuante demais, que seja desgastante demais, pode aumentar a fadiga e alterar as deficiências imunológicas que ele possa ter. Então, quanto mais confortável o exercício, melhor. Mas ele pode fazer qualquer tipo de atividade. Pode dar alguns exemplos de exercícios? Exercícios de musculação, corrida, natação. Uma hidroginástica. Natação é muito importante. Uma hidro. Lógico que tem a questão das idades, né? Mas, normalmente, pega uma faixa etária que tem uma atividade física já, e que já tem uma rotina. Então, pode manter e deve manter. Que legal. Agora, compreender melhor a doença, buscar informações, é fundamental, né? Isso é fundamental. O apoio psicológico, ele também ajuda? Ajuda muito. Por ser uma doença que tem essa questão dos surtos, essa imprevisibilidade de o que vai acontecer, onde vai acontecer, e essa variabilidade tão grande de sintomas, né? Desde uma perda visual, uma alteração de equilíbrio, de força, uma alteração sensitiva, são muitas coisas diferentes. Isso gera muita confusão na cabeça do doente que recebe um diagnóstico de esclerose múltipla. Nada impede que um doente que tenha esclerose múltipla durma numa posição ruim e acorde com o braço formigando por uma compressão nervosa, né? E que isso não seja um surto da doença. Então, isso é uma coisa que leva muita confusão, muita angústia. Às vezes o doente acha que qualquer anormalidade do organismo, que perceba alguma coisa, já é um surto da doença. Então, e aí vai procurando na internet e saem coisas horríveis que não têm muita relação. Então, é importante esse esclarecimento do que pode acontecer e que a pessoa tem que ter uma vida normal, manter seu tratamento. Existem muitos grupos, né? Os pacientes gostam, às vezes, até de se juntar em grupo para conversar e para ter esse esclarecimento e precisam muito daí do apoio médico, porque muita angústia durante esse caminho aparece. Muitas dúvidas do que está acontecendo com o próprio corpo. Eu acredito que esses grupos também é aquela troca de experiência, né? A identificação, acho que com certeza ajuda a levantar. De leituras, isso a gente, acho que os doentes com esclerose múltipla são talvez os mais informados até. Eles buscam muito por conta dessa angústia, dessa dúvida. Porque são muitos sintomas diferentes, né? São muitos sintomas diferentes. E nem tudo vai ser manifestação da doença. Doutora André, infelizmente estamos chegando no fim do programa. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Saúde em Prática. É sempre um prazer recebê-la. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, e você aí de casa, perdeu algum programa? Então acesse o nosso site, lá você encontra todos os programas já exibidos. E a gente se encontra, é claro, na semana que vem. Então até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto